Vem, línguas de fogo, vem, repousar deste lugar Olá, irmãos e irmãs, sejamos muito bem-vindos ao nosso 50 dias com o Espírito Santo Nos coloquemos na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém Trigésimo dia, nosso tema é Divino Inspirador Quando vejo suas obras que criastes com dedos de artista, eu pergunto Que é o homem, Senhor? Salmo 8, versículo 4 O Espírito Santo Criador é também criativo e inspirador É Ele que inspira os talentos, contando constantemente com a nossa colaboração Pois a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância Mas daquele que não tem, até o que tem ele será tirado Mateus 25, 29 O Espírito Santo inspira-nos para que assim possamos cultivar os talentos recebidos E continuar a obra de arte da criação Cada artista participa no ato Criador de Deus, único e verdadeiro artista Olhando para o texto de Gênesis, podemos perceber a presença do Espírito do Senhor Criador e Inspirador Não somente restrito ao ato inicial da criação, mas presente em toda a história da salvação Deus vai inspirando homens e mulheres para tomar atitudes Entuar canções, escrever a Sagrada Escritura Promover a justiça e a paz, governar o povo de Deus, construir o templo Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem carrega em si algo de divino e misterioso Capaz de compartilhar da mesma ação divina O homem por si mesmo não seria capaz de produzir obras tão engenhosas, belas e misteriosas Se não tivesse a inspiração divina O artista divino transmite uma centeira de sua sabedoria transcendente ao artista humano Chamando-o a partilhar de seu poder criativo A arte criativa humana, portanto, é participação na criatividade de Deus Todo artista verdadeiro sabe disso Uma obra inspirada é, no fundo, resultado de uma intuição sobre a qual não temos domínio racional Podemos estudar a obra e até pré-meditar Mas em determinado momento é necessário esperar aquela fagulha de intuição criativa Que produz o novo Existe aqui uma certa passividade da alma Esperamos a dádiva divina de uma inspiração como pobres que esperam de mãos abertas e vazias Não dominamos esse processo No ócio criativo da oração, nos colocamos à disposição daquele que cria em nós Em um momento luminoso, o espírito inspirador nos concede um diamante para que possamos lapidar Então vem a nossa parte de artesãos Mas de nada adianta o nosso trabalho se não tivermos a pedra preciosa em estado bruto Assim nascem os poemas, pinturas e canções Oremos Vim de Espírito Santo, divino inspirador dos poetas e cantores, dos músicos e pintores Inspirai-nos a realizar vossas maravilhas com dedos de artista Para que vendo nossas boas obras reconheçam vossa sabedoria e criatividade E assim nos rendam ação de graças Amém Vem, línguas de fogo Vem, repousar deste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas vidas vêm transformar